Seguimos falando de saúde aqui no Noticidade, em Itapitininga, o atendimento no Hospital Léo Arce Bernardes agora vai alcançar mais pacientes. A instituição foi ampliada com a inauguração de nova ala e leitos nesta quinta-feira. Vamos ver. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades da cidade, políticos da região e representantes do grupo japonês que faz a gestão do Hospital Dr. Léo Arce Bernardes. O evento marcou o fim da reforma e ampliação do pronto-socorro, obras que duraram nove meses. O investimento total foi de 18 milhões, vindos da iniciativa privada. Além da quantia, recursos federais e municipais também foram angariados. A prefeitura teve uma licitação, teve o interesse da NIPO, da Enkiô, que é a nossa gestora. A NIPO aporta aqui mais de 18 milhões de reais próprios da entidade. Nós também temos aqui um recurso oriundo do governo japonês, através da JAICA, que é o seu organismo governamental, cerca de 4 milhões de reais. E também temos emendas aí, deputados federais e aqui do próprio município. Uma grande conquista para o nosso município e para a região. A gente sabe que as demandas são grandes e a compra de equipamentos também é necessária. Então, o nosso recurso é utilizado para a compra de equipamentos aqui no Agalob. Segundo a administração do hospital, a ampliação foi de 2.700 metros quadrados, resultando em 59 leitos, novas instalações e equipamentos. O hospital passou a contar com uma nova ala de enfermaria, mais salas de espera e uma emergência completa, com pediatria e leitos de compressão. Segundo a administração, atualmente o hospital Dr. Léo Orsi Bernardes faz uma média de 600 atendimentos por dia. A expectativa é que com a reforma, esse número aumente, assim como a qualidade do serviço oferecido. Tudo isso que nós fizemos é justamente para beneficiar a população aqui de Itapetininga e também da região aqui. Para Itapetininga, a inauguração também significa geração de empregos. São quase 200 funcionários a mais no todo da reforma. Então, a população vai ser muito mais assistida. A gente vai com certeza salvar muitas vidas.